Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Neste vídeo eu estarei reagindo a Cuidado com a Gata. Mulher Gato, Selina Kaili... Kaili? Kaili? Como é que se pronunciava o sobrenome dela? Ah, eu sabia, mas agora eu esqueci. Tá, não vou lembrar mesmo como é que se pronunciava. Enfim, da Selina, né? Hey Sherry, né? Uma música... A nova música da Sherry. Isso é muito curioso, uma música sobre a Mulher Gato. Um tanto quanto... Como pode dizer, é um tanto quanto bem interessante. Por quê? Mulher Gato é uma personagem que se a gente parar pra pensar, ela até que apareceu bastante nos filmes. Assim, tipo de live action. Em algumas das animações ela apareceu. Mas ela foi aquela presença que nunca teve aquele real destaque. Nos quadrinhos, obviamente, né? Ela deve ter histórias dela mesmo. Ahn... Mas ainda assim, sabe? É uma personagem que parece que sempre... Ahn... Teve tão pouca coisa. Sabe? A personagem, sim. Eu acho que ela era uma personagem que tinha muito potencial, assim, mesmo. Mas a personagem é tão deixada de lado. Acho que é até pelo fato de que... Tanto na DC, quanto na Marvel, porque na Marvel teria, né? Alguém similar, no caso a Gata Negra. Ahn... Eu acho que é justamente pelo fato de que elas acabam sendo muito simples, eu diria. Comparado a todos os outros personagens com sua... Com suas... Suas vastas habilidades. Com muito dinheiro pra fazer muita coisa. Tanto a Mulher Gato quanto a Gata Negra, acho que são personagens que acabam, sabe? Ahn... Assim, personagens que eu acho que os soteiristas enxeram como muito limitante, sabe? Justamente porque elas são basicamente humanas, né? Até então normais ali. Claro, com algumas habilidades de luta, acrobatas e tudo. Mas também... É só isso, sabe? Então, acho que... Ahn... Elas... E... Ah, e mais um ponto, né? A Arlequina também é uma humana bem similar, assim, fisicamente à Celina, por exemplo. Mas tem o fato de que a Arlequina é louca. Ela tem, assim, uma... Ela tem, tipo, o que trabalhar, assim, essa loucura, seus atos. A Celina não, sabe? Assim como a Felícia. As duas não têm muito mesmo, sabe? Eu acho que é por isso que elas são personagens, assim... Que, do meu ponto de vista, daria pra trazer histórias interessantes, mas que são tão pouco utilizadas, Mesmo que elas acabem aparecendo, principalmente a Celina. A Felícia até nem tanto, né? Ela aparece relativamente bem pouco. Mas a Celina, sim, ela sempre dá o ar da graça dela em vários tipos de mídia. Mas ela nunca tem um verdadeiro destaque mesmo. Ou no máximo que ela apareça é só pra ser uma parceira do Batman. É basicamente isso. Parceira, não digo, tipo, nem parceira de luta. Ela até pode ser, mas acaba sendo mais só a personagem que o Batman vai dar uns beijos e... Deu! O que eu acho horrível pras personagens. Poxa, eu gosto muito da ideia, assim, de uma personagem como a Mulher-Gato. Não é nem tanto como eu gosto da ideia, assim, de uma personagem como a Gata-Negra. Mas como a Mulher-Gato em si foi a primeira desse tipo de personagem que eu vi. Eu lembro que é a gameplay lá num dos jogos do Batman, de Xbox. Como é que era o nome? Ah, e um lá que dava pra jogar com ela, era uma gameplay muito legal, sabe? Então, é uma personagem, assim, que eu gosto bastante. Nossa, que eu vejo coisas sobre ela desde pequeno. Desde quando eu jogava meu jogo do Batman Lego 2, do Playstation 2. Eu amava aquele jogo. Eu gostava muito da personagem. A fase dela era muito boa. Eu gostava muito também. Então, assim, uma personagem que basicamente até pode dizer que eu vi por muitos anos da minha vida. E que nunca teve um verdadeiro destaque, né? Sempre de lado, o que é realmente uma pena. Como eu falei, ela deve ter suas próprias histórias e tudo nos quadrinhos, né? Mas ainda assim, é uma personagem que a gente nunca vê se ter comentado direito na internet. Mas fiquei muito curioso, muito interessado nessa música pra ver o que a Sherry vai falar aqui. Porque na Thumb, se eu não estou enganado, é a Selina de uma live action. Não lembro qual... É, não lembro qual seria aquela versão da Selina. Porque a única Selina live action... Eu sei que tem uma no filme mais recente do Batman, que eu não olhei. Eu sei que tem aquela feita pela... Aquela atriz que fez a Rainha Branca nos filmes da Alice, no País das Maravilhas... A... Anne Hathaway. Isso. Mas aquela ali não é a Anne Hathaway. Mas sei que ela decidiu os filmes. Mas vamos ver, né? O que a Sherry vai trazer aqui? Cuidado com a gata. É um título mais de aviso mesmo. Ela é aquele tipo de personagem que... Normalmente, quando aparece, pelo menos isso a personagem tem. Que quando aparece, acaba sendo subestimada. Mas acaba mostrando ali que ela não é pouca merda, né? Que ela faz... Que ela se vira, né? Então, é um bom título, assim... Quando a gente para para considerar o que... Como normalmente a gente vê a mulher gato sendo utilizada em... Na história onde ela aparece, né? Então, vamos ver. Em três... Ah, não. Tem um outro ponto para comentar, mas... Vou comentar nesse não. Em três, dois, um... E já. Ei, você sabia que agora essa e outras músicas vão estar disponíveis? Também no Spotify e em todas as outras plataformas digitais... O link vai estar na descrição junto com as minhas redes sociais. Me segue lá. Tchau, tchau, tchau. Aumenta o volume. Condenada ao nascer, a desgraça é quem convida. Tão cedo aprendi a ser dona da minha vida. Eu sei que o sofrimento dói, eu nunca contei com a sorte. Ser procurada e temida me deixou mais forte. Entra que a criança aqui e mostrá-lo que é ruim. Olhar pra trás e sei quem sou, nem é tão mal assim. Pobre garota Celina perdeu o irmão. Sua família só, mas minha vida já foi esqueci. Seguindo a compulsão, acelera o coração. Vendendo desejos, olha só, te tenho em minha mão. Ok, ela perdeu a irmã. Não sei muito sobre a história da Celina. E ela vem pelas ruas, sabe quem sou. Eu sou, eu sou, eu sou. Vem mais que maladra, cuidado com a gata. Eu sou, eu sou, eu sou. Quem te alucina, eu não me lembro. O girl, eu não me lembro. Ele fica muito bem mesmo pra ela. O que dá? Foi um pesadelo, não sabe lidar. Pra me odiar, não dá pra parar. Te ganho, te faço, logo negado. Ok, eu gostei do modo como eu sou o nome dela no final do refrão. O meu sabor, te levo ao paraíso. Vem comigo, esse é meu show. Sou mais que uma ladra, sou um artista. A vida me invada, um pouco egoísta. Isso não me espera e eu não tenho um jeito. O mal que me fere está aqui dentro. Era pra ser assim, no fim, eu que escolhi ser ruim. Condenada ao nascer, a desgraça a quem convida. Tão cedo aprendi a ser dona da minha vida. Sei que o sofrimento dói, eu nunca contei com a sorte. Ser procurada e temida me deixou mais forte. Te enjeito animal, mas não, não leve a mal. Minha fama te engana e eu sou pior no final. Vão levando emoções, destruindo corações. Roubando o que me interessa, sem preocupações. Tranquilha, criança, sai aqui. Ok, esse preocupações, sou tão bem. Tão marcante, eu diria. Obrigado a ser linda. Teu irmã, sua família. Só mais uma vida e já foi esquecida. Cuida do pagata. Cuida do pagata. Pra ser assim, no fim, eu que escolhi ser ruim. E essa é a minha condição. Te seduzir pra me divertir. Seada a confusão, acelera o coração. Vendendo desejos, olha só, te tenho em minha mão. Pra que regras ninguém topar? Espalhando com um rastro de fome. Voragem, ela vem pelas ruas, sabe quem? Ah, nossa, é verdade que veio a referência de novo. De repente, não vai vir, né? Ainda bem de ver. Cuidando com a gata. Eu sou, eu sou, eu sou. Que tinha no sinal. Que hiruína. Estinto chamar, vou ver o que dá. Sonho, pensadelo, não sabe eletar. Mãe, o dia, não dá pra parar. Te ganho de papo, a namunha cantou. Hum, ok. A Sherry é uma cantora que normalmente não traz músicas, assim, falando mesmo, tipo, história mesmo, sabe? Eu cheguei até a comentar lá nisso que eu queria ver, tipo, que história ela trazia na personagem. Mas é uma história de fato, obviamente, porque não é o que ela costuma fazer. Mas sim, tipo, sobre, basicamente, qual versão da mulher gata ela falaria. E aqui, eu tive uma resposta. Todas. É realmente uma música, assim, que meio que, como pode dizer, que fala, assim, de um modo geral sobre todas as versões da mulher gato, né? Acho que dá pra falar mesmo, assim, todas, todas. Eu só lembrei de uma coisa, é, porque durante a música, que eu, acho que foi quando eu comentei sobre a morte da irmã da Selina, que eu comentei que eu não sabia sobre o passado dela. Eu lembrei que a Sherry deixa na descrição sobre, e eu não tinha lembrado, né? Então, e tem realmente, né? Acabei de ver. Quem é a mulher gato? Mulher gato é o alter ego de Selina Kylie, uma personagem fictícia das histórias em quadrinhos, publicada pela editora do NSTC, comics, comumente uma associação com Batman. Tá criada ali, tem essa primeira aparição. Tá. Aqui, um pouco da obra. Selina Kylie é uma mulher solitária, amante de gatos, que tem muitas companhias na vida, que não tem muitas companhias na vida, além de seus animais. Outro fator fundamental que caracteriza essa vigilante é a sua faceta criminosa. Não é por acaso que, em todas as aparições, nas diferentes versões do longa, Batman encontra na cena do crime, e a partir daí começa o relacionamento com ela. Isso. É, então, quando ela fala sobre ela ser viciada, eu, acho que eu teorizei certo, né? Que imagino que ela seja cleptomaníaca, né? Que seja esse vício em roubar. É o mais provável, né? Até porque, é um dos fatos até que eu gosto, assim, da mulher gato, é do fato dela ser aquele tipo de vilã, mas pé no chão, por assim dizer, sabe? Que não tem, assim, coisas grandiosas e tal, sabe? É só roubar, ela tá sempre roubando coisinhas simples aqui e ali. Eu acho isso muito legal, porque muitos vilões acabam, tipo, sempre indo além, além, além. Ela foi um dos poucos personagens que iniciou com isso e se mantém com isso, assim, é uma forma, assim, de... É um personagem simples, por assim dizer, mas bem interessante. Então, imagino quando a Sherry, ela tenha falado ali, viciada no meio da mosca, se refira a esse, essa... Esse possível lado cleptomaníaco dela. Bom, eu gostei bastante da mosca, eu acho que mesmo trazer essa ideia, assim, de falar... Desculpa. Sobre o modo geral sobre a Selina, é uma coisa que encaixa mais mesmo com o personagem, porque eu tinha comentado que tudo isso que ela aparece, né, não... Assim, é sempre de lado, né? Não tem, assim, muito, muito mesmo que falar, assim, de uma única versão dela. Então, aqui ela traz, basicamente, uma visão geral sobre quem é a Selina, quem é a mulher gato, né? Onde ela fala ali só sobre ter perdido a irmã dela, é o máximo, assim, de história mesmo que ela fala. Inclusive, vou até dar uma pesquisadinha aqui, só na história da mulher gato. Porque agora eu fiquei muito curioso e gostaria de ler com vocês. Tomara que apareça aqui mais resumidinho, né? Ok. É, aqui não tem, tipo... Claro, não vou entrar ali nos sites, ver todo um texto, mas olhando, tipo, bem por cima nos textos pequenininhos que aparecem aqui no gato... No gato no Google, só falo, tipo, basicamente o que eu li ali na descrição da Sherry, de um modo um pouquinho diferente, mas é basicamente a mesma coisa, né? É. Enfim. Então, não vou saber a história dela ali, da irmã dela, que morreu e tudo, mas pesquiso outra hora. Mas, bom, gostei bastante dessa música, porque eu achei interessante como além da voz da Sherry encaixar com a personagem, eu gosto de como a vibe da música fica esse tom, assim, um tanto quanto misterioso, eu diria. O que é uma coisa um tanto quanto bem comum nas músicas da Sherry. Já comentei sobre essa questão da música ter uma vibe misteriosa mais de uma vez. É uma coisa que encaixa muito bem com a voz dela, né? Não só essa vibe misteriosa, assim, mas também tipos de personagens que não batem muito bem da cabeça. É uma coisa que encaixa muito bem com a voz da Sherry. Outra coisa que eu gostei muito foi essa letra, porque em mais de momentos eu aprendi a pegar, assim, referências a como são os gatos mesmo, né? Deixa eu achar a letra. Ah, deixa aqui, ó. É que ela traz algo ali no início, mas por fim, ela traz de novo esse ponto aqui, ó. Condenada a nascer, a desgraça em que convida, tão cedo aprendi a ser dona da minha vida. Aqui, ó. Calma que eu não tô enxergando bem. Sei que o sofrimento dói e eu nunca contei com a sorte. Ser procurada e termida me deixou mais sorte. Tranque a criança aqui, mostre a ela o que é ruim, olhe pra trás e sei quem sou, nem é tão mal assim. Pobre garota Celina, perdeu a irmã e sua família, só mais uma vida e já foi esquecida. Eu diria que esse trecho inteiro, basicamente, traz um lado mais responsável mesmo. Um lado... Como pode dizer? Eu tinha pensado num termo antes quando eu tava escutando a música, porque eu já tinha pensado nisso, no que eu ia falar agora. Mas eu não consigo lembrar exatamente a palavra. Enfim, mas é um lado assim mais responsável mesmo, que os gatos têm, né? Um lado mais... Como pode dizer? Ai, eu tinha pensado na palavra exata, mas me fugiu completamente da cabeça. É o... Enfim, os gatos têm essa autonomia maior e, basicamente, esse primeiro verso foi isso, sabe? Falando, basicamente, assim, que desde cedo ela teve que ter essa autonomia, ela teve que ser independente. Era essa a palavra, né? Que os gatos são animais mais independentes. E a personagem, basicamente, também, né? Cedo, assim, pelo ramo que vai passando, a personagem se tornou alguém independente. Alguém, assim, que não precisa, assim, tanto dos outros. Que sempre foi por ela mesma. Que, mesmo ali sofrendo, ela aprendeu com aquilo. Aprendeu com a dor, né? Aprendeu a ser caçada, a ser perseguida. E, assim, se tornou simplesmente independente. Teve sua autonomia. Bem, é basicamente isso, né? No caso, era esse o ponto que eu gostaria de comentar, né? Dessa questão da letra. Passar até essa ideia que a gente pode comparar de como são os gatos mesmo, né? Que é uma paixão delas. São os gatos, né? Justamente por isso ela é a mulher gato. Bom. Depois, ali, ó, no refrão que fala, né? Viciada a compulsão acelera o coração, vendendo o desejo. Olha só o que tem em minha mão. Aqui que eu peguei nesse ponto dela possivelmente ter uma personagem kleptomaníaca. Que é, basicamente, o vício em roubar, né? Então, onde é que tava mesmo? Aqui, ó. Viciada a compulsão. Ou seja, viciada, no caso, ser kleptomaníaca. Compulsão, compulsão em roubar. Acelera o coração. Imagina que, justamente, se referia ao fato dela roubar e o coração acelerar. Simplesmente, aquela satisfação enorme ao roubar. Vendendo o desejo. Olha só, tenho algo em minha mão. E aqui é meio que entrega que ela roubou, né? Enfim. Depois, ali, o refrão. O refrão soa muito bem, inclusive. Eu gosto muito de como ela traz ele, né? Eu sou bem mais que uma ladra, cuidado com a gata. Depois, eu sou, quente, alucina, vilã e heroína. Se o instinto chamar, governo que dá, sonho e pesadelo não sabe lidar. Ama me odiar. Não dá pra parar, te ganho de fato. Hã? Ui, que eu não... Alá, mulher, gato? Ok, na letra escrito Alá, mulher, gato. Lá, durante a música, eu só entendi, tipo, mulher, gato. Não escutei esse Alá, mulher, gato. Mas eu imagino que seja mesmo eu que não percebi ali durante a música. Mas o que eu gostaria de dizer sobre essa ponta aqui do refrão. Justamente, né? Aquele vilã e heroína é uma coisa que engaixa muito com ela. Porque a mulher gato, por mais que a ideia dela original seja de ser uma vilã. Ela, assim como a Arlequina. Eu ia até citar a Era Venenosa, mas a Era não. A Era é mais uma vilã mesmo. Mas a Selina, assim como a Harley, elas são anti-heroínas, né? Elas começaram naquela ideia de ser uma vilã. Em alguns momentos elas ajudam ali o protagonista. Normalmente o Batman. Elas têm a ciência do menos de heróis e vilãs. Mas nunca deixam seu lado de vilã realmente pra trás, né? Então elas são anti-heroínas. E a Selina é até uma personagem ainda mais interessante nessa questão do anti-heroísmo. Justamente porque uma das... Como eu posso dizer? Um dos pontos dela é que ela não mata de jeito nenhum. Então ela é mais uma vilã mesmo, assim. Justamente porque essa coisa de estar sempre roubando e roubando, 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 roubando. Ela é um extremo com a Arlequina. Que mata e tá fazendo coisas boas ali, sobretudo de heroína. Mas também tá matando. Por isso mesmo que ela se classifica como uma anti-heroína. É. Mas enfim. Que outro ponto que eu ia comentar? Ah, ali ó. Quando ela fala, né? Sonho e pesadelo, não sabe odiar. Ama me amar. Acho que se refere justamente ao fato de como ela começou como uma vilã. Mas aquele tipo de vilã que vai seduzindo o Batman. É uma letra interessante trazer isso, né? Trazer esse ama me odiar. Que é basicamente... A gente pode considerar que é basicamente o que o Batman provavelmente sentiria ali em suas primeiras histórias. Onde começou esse relacionamento deles tão mal trabalhado ao longo dos anos. Infelizmente, né? Enfim. Não vou comentar a segunda parte. Queria só falar ali mais um pouquinho sobre a personagem. Mas é uma música que eu gostei bastante. É uma música que passa a vibe da mulher gato. Esse tom assim, mais misterioso. Onde ela basicamente fala um pouquinho sobre a mulher gato de uma versão geral. Assim. Não de uma única versão dela. Então eu gostei bastante. E é um refrão muito bom. E principalmente aquele ponto lá do início que ela repete mais pra frente. Que como eu comentei. Passa a CD assim que a gente pode comparar em como são os gatos mesmo. Sabe? Então foi uma ótima música. Enfim. Então o vídeo foi esse. O link do vídeo original. Será aqui embaixo, aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau.